O nome da Lolinha. Vamos enfeitar ela todinha. Bom dia aí pessoal, mais um dia aqui no Camping Sítio das Flores. Hoje não tem sol, hoje tem chuva. Olha, estamos no meio de janeiro, no final de janeiro e assim amanheceu no Sítio das Flores, com chuva. Está bem gostoso, a temperatura estava precisando, porque foram muitos dias de calor e a gente não aguentava mais. Cá estamos nós, olha lá quem chegou. Vã e KM Livre chegaram ontem, fizeram a live deles ontem lá em Porto Alegre, foram buscar vã. E aqui eles estão agora com a vã aqui em casa. Estou feliz da vida que recuperaram a vã, toda bem feitinha, bem arrumadinha. Show de bola. Vou mostrar um pouquinho aqui do nosso bosque, como é que está também. Olha aí, quando chove, o que acontece? Começa a encher as aguinhas, aí começa aquele som gostoso da natureza, quer ver? Vou mostrar para vocês o som da natureza. Estou atravessando a ponte Pênsil, com chuva. Só escuto o barulhinho dessa natureza. Olha como encheu de água hoje, olha. Como tem água hoje. Que legal, né? Olha aí. Olha aqui a aguinha também, olha. Então, mais um dia aqui no Camping Sítio das Flores, com saúde e paz, com felicidade. Com chuva, que estava precisando uma chuvinha. Até as plantinhas ficam felizes, olha. A gente colocou umas suculentas aqui, olha. Olha, elas estão pegando na agunha, olha. Estão ficando bonitinhas, olha só essa aqui, olha. Olha como essa aqui está crescendo, olha. Se olhar nos outros vídeos, vai ver. Ela está grande, está linda, maravilhosa. Vamos dar uma volta no bosque. Vou descer aqui. Dá uma voltinha no bosque. Olha a felicidade. Olha a felicidade. Olha só, gente, que legal, olha. Se a gente quiser, a gente pode sentar ali naquelas pedras ali, olha. E ficar só escutando esse som. Olha. 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 As vezes tem umas teias de aranha assim nas árvores. Olha lá, Belinha. Belinha, tu está me acompanhando, Belinha? A Belinha adora fazer passeio no bosque. Sempre quando eu venho caminhar aqui, ela vem junto. Se eu pegar essa trilha aqui, eu saio lá na lolinha. Mas eu não vou pegar essa trilha aqui. Vamos fazer a mais comprida. Aí, gente, como a gente sempre fala, a gente não tirou uma árvore daqui para fazer isso. Então, aqui a gente tem que se abaixar para poder passar para essa trilha. Que está procurando, Belinha? Hein? Tu está cheirando aí. E lá vamos nós. Seguindo o caminho. Aqui. Aguinha desse lado aqui. E aqui, vamos sair deste lado. Esta aqui foi a nossa manhã de quinta-feira, dia 27. Para vocês ir acompanhando aí, olha. Tem um delay os vídeos, mas ele chega no canal. Tá, gente? Então, esta é a nossa manhã. Agora nós vamos almoçar. Detalhe, nós temos alguns compromissos aí para fazer. Acho que nós vamos lá enfeitar as vãs. As duas vãs. A lolinha e a vã do KM Livre. Da família KM Livre. Tá bom, gente? Um abraço aí. Aí, pessoal. Agora, na parte da tarde de quinta-feira, nós estamos aqui, olha. Iamos fazer uma... Colocar uma identidade aqui para a nossa lolinha. Escrever o nome nela, né? Aqui no Valdeci, olha. Mais uma vez estamos aqui, olha. Para fazer umas melhorias aqui no Valdeci. Deixa eu dar oi para ele aqui. Só que eu acho que está bem lotado. Não sei se a gente vai conseguir fazer hoje. Então... Aí, seu amor. Como é que você vai descer? Por que é que essa mulher já vem com... Já, já. Youtuber é assim, né? Eu tô com a direta. Youtuber, olha. Propaganda é para o teu canal. Ó, outro canal aí, ó. Trouxemos outro Camila. Avanca aí, Milipe. Aqui está a turma aqui, ó. Chegando, trouxemos também a família KM Livre. Para fazer também um adesivo para eles, ó. E aqui, estamos aqui agora fazendo os adesivos. Aí, ó, gente. O que você achou ali do meu ali? Acho que está certo, né? Acho que está. Agora, nós estamos aqui, ó, fazendo a cortina para a lolinha. O Marcio escolheu na cor preta. Lando para quê? Para lá. Sabe o nome desse tecido? Não. Suede. Suede? É? Ai, que coisa magostosa desse tecido. Ai, que susto. Suede preto. Nós estamos usando. A gente tinha olhado aqui outras cores, mas... Ah, ah. Ó, tinha esses aqui. Ó. Tudo aqui, ó. Aqui também nós tínhamos pensado nessa aqui, mas aqui nós achamos transparente. E mais tudo. Cá estamos nós, ó, esperando. Estamos aguardando tudo ficar pronto, os adesivos ficarem prontos. Ali na lolinha já colocaram a cortina, já deu tudo certo. Nós só estamos aguardando os adesivos ficarem prontos. A lolinha está desse lado e a família Cayenne Livre está do outro lado. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Acabardinha aqui. Amarradinha. Ó, agora ela fica bem amarradinha, ó. Prontinho, ó, pro lado. E a mesma coisa. Amarrar ela aqui. Prontinho. É isso aí. Olha, agora nós vamos começar a colocar os adesivos. O primeiro que vai ser colocado é esse aqui, ó, gente, ó. O nome da lolinha. Nós vamos enfeitar ela todinha. É. O primeiro que vai ser colocado é esse aqui. É. É. Cadê? É, é isso aí. Obrigado. E aí, gente, como ficou? Lolinha. Show. E aí, gente, como ficou? Chegamos, então, em casa. Depois de passar quase a tarde, ele não falteci, nós tivemos que voltar. Então, não deu para a gente finalizar aqui nossos adesivos. Olha o que o Márcio colocou aqui, ó. Ó, vigiado 24 horas. A gente não conseguiu, porque eles fizeram e acabaram fazendo errado, ó. Eles começaram a colocar lá em cima, lá, ó, do lado do símbolo do YouTube, não aparece sítio. É, das flores Motorhome, mas não aparece, porque ela fez preto, teria que ser branco, né, para aparecer. Os da lata, sim, esses que a gente vai botar na lata aqui, daí teria que ser preto, mas duvido teria que ser branco, senão não aparece, né. Então, não deu certo e ia ter que fazer de novo e a gente não conseguiu, né. Então, tem que colocar os... Ficou faltando lá também, aqui que a gente vai colocar o sítio da Sul Motorhome, o Instagram, né, o link do Instagram, aqui atrás também. Ficou para amanhã. Não, hoje a gente conseguiu só fazer as cortinas mesmo, daí eles vão refazer os adesivos e amanhã a gente vai retornar lá para colocar. Porque nós tínhamos que voltar aqui, né, porque hoje é o dia que a gente faz a carga do sítio das flores para ir para Porto Alegre. Então, aqui já está o verde, olha, vou mostrar um pouquinho eles trabalhando ali. Um dia eu faço um vídeo só de como é que funciona aqui o sítio para vocês, o sítio na área do trabalho. Então, aqui está o seu Márcio trabalhando com o Wagner, olha. Então, por isso que a gente não pode ficar no Valdecítio. Tivemos que voltar, olha, para montar a carguinha para ir para Porto Alegre. Aí, olha, estão fazendo a carga para ir. E o Márcio está botando flores verde nos vasos hoje. Tá bom, pessoal? Daí amanhã eu mostro mais lá. Nós vamos retornar lá para botar os adesivos. Então, amanhã eu mostro ela com os adesivos. Vou mostrar para vocês agora que o pessoal do Vanka M Livre chegou, olha. Foram lá também adesivar. Olha, vou mostrar para vocês aqui. Como é que ficou. Olha aqui, gente. Olha só que show. Olha só que show. Olha só. Olha ali. Ficou muito legal. Agora eu vou fazer uma sacanagem aqui. Vou bater a foto aqui já. Vou ser o primeiro a fazer isso aqui. Bater a foto e bater. Oi, gente. Agora nós estamos aqui no sábado, no Camping City das Flores. Sábado não. Hoje que dia é? Me perdi no dia. Que dia é hoje? É sexta ou sábado? Era isso que eu queria saber. Até aqui eu me perco no dia. Então, hoje é sexta-feira. Estamos aqui no Camping City das Flores. Não conseguimos ir lá botar os adesivos na nossa van porque a turma lá pegou Covid. O pessoal está com Covid. E aí eles não conseguiram organizar a nossa van para botar os adesivos. Então, provavelmente semana que vem eu mostro para vocês os nossos adesivos. Está aqui o Dinho e a Rosane estão aqui se organizando já, limpando as coisinhas deles, colocando no lugar. E agora nossos vizinhos convidaram nós para tomar um café. Um café com bolo, mas nós não podemos comer bolo. A partir de agora a gente não pode mais comer bolo. Fizemos uns exames de sangue aí e não vamos mais poder comer doce. Doce não faz mais parte da nossa vida. Mas a novidade boa é que eu posso comer doce. Então, tu pode comer o bolo inteirinho. É, pode, tu não sabe, né? É, eu vou ter que fazer exame ainda para a filha. Até o ano passado eu cheguei. Agora não pode mais. Então, a partir de agora a nossa alimentação vai ser toda mudada, toda restrita. Mas vamos convidar para tomar um café. Café sem? Açúcar. Açúcar? Não pode ter açúcar. Então vamos tomar um café. Que bom. Hoje, quantos dias já está sem açúcar? Dois. Dois dias sem açúcar. Tem que ficar 21 dias sem tomar café com açúcar. Nem que queira, né? Nem que queira. Então vamos lá, nós vamos tomar um cafezinho aqui com a família KM Livre. Tá bom, Rosarie que fez. É, o Rosarie que fez. Vamos lá. Agora, pessoal, o Instagram, ó. Sítio Underline das Flores Motovom. Segue lá nós. Então, nas redes sociais aí, ó. Agora a gente vai andar com as redes com a gente, ó. Seguindo nós no Instagram também. Depois que a gente tiver tudo pronto eu vou mostrar para vocês, tá? Nós estamos se apegando nela. Não sei se sair venda nós vamos viajar com ela, né? Vamos lá, vamos lá comigo. Estamos se apegando na bichinha. Por isso que nós estamos começando a desimpar. Se não sair venda, ela vai... Eu acho que ela quer ficar com a gente. Então aí, ó. O logo do YouTube, pessoal. Se inscreva aí no nosso canal aí para acompanhar nossas aventuras. A Lolinha agora está com a roupa do enfeite do YouTube. Sítio das Flores Motovom. Aqui está o nome dela, ó. Depois em casa dou um tour fazendo a volta todinha para mostrar para vocês como é que ficou. Tá bom? Agora em casa, pessoal, vou mostrar para vocês como é que ficou os adesivos dela, tá? Vou mostrar a parte da frente primeiro. Ó. Aqui está ela, ó. E assim ela ficou, ó. Lolinha, Sítio das Flores Motovom. Na frente a gente, então, colocou o nome do canal no YouTube. E o nome dela. Da identidade dela, a Lolinha. A gente pensou em botar dos dois lados ali e aqui, né? Mas a gente achou que ia ficar muito. A gente desistiu, tá? A mãozinha do Márcia aqui, ó, no espelho. Aqui, mais tarde, vai a nossa caricatura aqui assim, ó. Vamos botar a caricatura, mandar fazer. Que daí é em outro lugar que a gente vai mandar fazer a caricatura. E atrás ficou ali, ó. As redes sociais, então. O Face, Sítio das Flores Motovom. E Sítio Underline das Flores Motovom. Que é o Instagram. Tá, gente? Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri